Vai, diz-me lá, o que é que estás a sentir agora, como é que é? Estou a sentir uns nervos assim um bocadinho em franja, mas estou muito ansiosa para chegar lá e arrependo. Uma coisa bombástica para a nossa clara ficar. Como é que foi a viagem por cá, foi gira? Foi gira, foi animada, todos muito bem dispostos, mas muito ansiosos, à espera de vir, não é? Descarregar tudo aqui. Como é que saiu? Foi bom? Foi muito bem, foi muito, muito bem. Achei que correu muito bem, estávamos todos muito certinhos e acho que temos tudo para fazer uma percepção fantástica aqui hoje. Este ano é que é. Este ano é que é.